Música Escaloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Poligal Pocket E o programa de hoje é para pessoas que não são sedentárias Nós vamos falar aqui de 6 esportes desconhecidos e bizarros O tema desse Poligal Pocket é uma sugestão do poligonauta Caio Aragão Que deve ser parede do nosso querido Renato Aragão que quase foi lá ver-se no seu tempão E se você tem ideias para a pauta do Poligal Pocket Escreva aqui nos comentários porque os comentários servem para isso Preparados aí? Então vamos lá! O primeiro esporte desconhecido, bizarro, é o Corrida de Triciclos Imagine uma competição onde você deveria pegar o Triciclo do seu primo O Triciclo do Homem-Aranha lá do seu primo emprestado para poder participar Um bando de malucos lá dos Estados Unidos, mais especificamente de São Francisco Resolveram que descer a ladeira abaixo com um Triciclo é maneiro e super correto E olha que lá em São Francisco que mais tem a ladeira E assim foi criada a Bring You On Big Well A bagunça deu tão certo que virou um evento anual que rola nos domingos de Páscoa Para fazer parte é necessário um Triciclo, lógico Mas também muita criatividade, pois as pessoas descem as ladeiras fantasiadas Como o fato de um adulto descendo uma rua de Triciclos já não fosse ridículo o bastante Outro esporte bizarro aqui na nossa lista é o Touch Guy Challenger Sabe aqueles games como Mario e Sonic que para você avançar o jogo você tem que passar por vários obstáculos para não morrer? Esse esporte é basicamente isso A expressão em inglês de Talk Guy pode ser traduzido para o português como valentão ou turão Considerada a coisa mais perigosa do mundo Homens e mulheres percoem um percurso na lama Passam por obstáculos como arame farpado, cerca elétrica, barrigas para escalar, túneis escuros, fumaça, fogueiras e muita água gelada pelo caminho A prova acontece sempre no último domingo de janeiro Que é inverno lá no hemisfério norte Ou mais precisamente em uma fazenda em Prelton Trafortshire, próxima de E aí, vocês teriam coragem de participar? E vocês já ouviram falar na corrida de banheiros de Conconale? O que acontece lá nos Estados Unidos? Banheiro é um lugar tranquilo onde as pessoas evacuam felizes e contentes Bom, se o cativém morrida nem tão feliz assim Algumas curtem fuçar o celular enquanto escorregam a trança na privada Mas outras preferem apostar corridas Pessoas que gostam de apostar corridas sentadas no vaso E o boxe xadrez, vocês conhecem? Para algumas pessoas o boxe é um estilo de luta que não exige muito do seu cérebro Coisa que eu não concordo, mas enfim Existe uma modalidade que exige sim o raciocínio E ele é o boxe xadrez Uma competição de agilidade mental e força Não necessariamente nessa ordem O duelo começa com uma partida de 4 minutos de xadrez Seguida por um round de boxe que dura 3 minutos E vai se intercalando até ao máximo de 11 rodadas 6 de xadrez e 5 de luta A decisão acontece tanto por nocaute quanto por checkmate O que vem a primeira, obviamente Ou por pontos de acordo com a decisão do juiz Agora eu fico pensando aqui Será que é uma pessoa que consegue usar raciocínio Depois de levar umas, sei lá, 5 porradas na cabeça? Eu na primeira já desmaio Outro esporte desconhecido e bizarro É o carregamento de mulheres Carregamento de mulheres é uma corrida de obstáculos Sempre com a mulher que pode ser sua esposa, namorada, amiga Ou até a mãe se o cara for desnaturado Atira colo Os homens devem concluir todo o percurso No menor tempo possível Sem deixar que ela caia A única função delas é se manter na posição correta De cabeça para baixo Com as pedras entrelaçadas no pescoço dele Caras, é lógico que a mulher vai cair Eu não sei quem é mais sem noção nessa história toda Se é o cara que compete isso Ou se é a mulher que se sujeita a ser carregada Esse esporte foi criado na Finlândia E depois ele se espalhou para lugares como a China e Estados Unidos E para finalizar o que eu achei mais engraçado de todos A Corrida do Queijo A Corrida do Queijo é uma corrida morro abaixo Que o importante é chegar em primeiro Mesmo que seja rolando O queijo é jogado de cima de uma colina E os competidores seguem correndo e caindo atrás E quem chegar em primeiro ganha o queijo A ideia original é que eles pegassem o queijo Mas como o terreno é muito irregular Isso acaba sendo praticamente impossível Pois muitos acabam indo de lá Direto para o hospital Essa corrida maluca acontece todo mês de maio Lá na Inglaterra Enfim, fica aqui a dica de esportes diferentes Para você que é um hipster de esporte Poder praticar E esse Poligopock vai chegar no seu final Se você curtiu esse vídeo Não deixe de dar uma clicada no gostei aqui embaixo Se você curte o conteúdo dos Poligonotas A dica que eu te dou é curtir nossa página lá no Facebook Curtir nossa página no Facebook Você vai ficar sempre por dentro De quando tiver um vídeo novo aqui no canal E se você é um cara que quer ficar bem informado Acesse o www.poligonotas.com Lá nós temos um time de redatores Que mantém um site atualizado a toda hora Todo momento e todo instante E nós também temos um canal lá na Twitch TV Se você gosta de lives Vou deixar um link aqui embaixo Para você poder se inscrever no nosso canal Interagir com a gente E assistir as lives dos Poligonotas Enfim, Poligonotas Vou ficando por aqui Um grande abraço E hasta E até a próxima E até a próxima Obrigado.